Atenção! Atenção! Esse é o ar ouvido naquele stick, viu? Todas as unidades, atenção! Não entre em histórico! O conto está se acabando! Olha pra cima! É um meteorito, não! É um meteorito! 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 Atenção! Que que sua raba tá fazendo agora! Agora, agora tá sentando! É o azul É o DJ Pedro É o balão com o final Eita, é a metralha dos bairros Só modelão Olha pra cima É o meteorito, não É o meteorito É bunda, carina, é pepeco, carina Vai porra O que sua raba tá fazendo agora? Agora tá sem prana Tá, ó, que cara Tá sem prana Tá, ó, que cara Só, ó Sena, vai, vai, sena Vai, 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 sena Vai, 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 sena É o DJ Pedro É o G-Pedro E aí hebeu Eu não me aguo Eu não me aguo Eu não me aguanto Eu fico na boca original Não me aguanto Eu não me aguanto Eu não me aguanto Eu não me aguanto